E aí galera, beleza? Aqui é Rodrigo Vaz falando. É isso mesmo que vocês estão vendo aqui. Um cabo USB de 1 metro, original Apple, Lightning to USB, comprado no free shop do aeroporto aqui do Rio de Janeiro, numa viagem internacional que um amigo fez e comprou para um conhecido meu. Falei, me dá isso aqui que eu vou fazer um unboxing para mostrar para a galera. Hoje é dia 17 de junho, são 7h40 da noite, logo após o empate do Brasil, estou com a voz rouca assim, que eu xinguei muito o Neymar, xinguei muito, muito o Brasil, xinguei muito o Neymar, xinguei mesmo. Para mim é salto alto, presepada pura. Está aqui o cabinho USB, o cara falou assim, compra para mim. Eu falei, pô, mas precisa pedir para comprar um cabo de um iPhone no free shop? O cara falou, precisa. Falei, por quê? Porque ele aqui é muito caro. Eu falei, muito caro. E quanto é que é no free shop? Olha aí, 19 dólares. Vai, p*** no c***. 19 dólares, um cabo USB que dá aí 70, sei lá, 80 reais quase. Um cabo USB. Olha que absurdo isso. Eu me recuso a abrir um produto desse. Eu ia abrir aqui, ó. Eu falei, não, eu vou gravar de novo, mas não vou abrir. Está lacradinho aqui. Eu me recuso a mostrar um absurdo desse. Isso aqui é chamar a gente de otário, de babaca, de trouxa. A gente não, porque eu não pago isso. Mas nem f***. Mas nem f***. Trouxa é quem paga 80 reais num cabo USB de um metro. Original, Apple. Apple, Apple, Apple. Cadê Apple? Tudo é Apple. Dá um foco na Apple. Se vocês acham isso legal, devem ter encontrado realmente o dinheiro no lixo. Só pode, cara. Só pode. Me recuso a abrir isso. Fique com Deus. E um abraço. Fui. Valeu e tamo junto.